Ai gente, amor de primo é tudo Primo ama Um cheiro de pega, dê o cheiro do primo, vá Cheiro nenhum, que a vida é boa Andar em Cancun Em Cancun, tomando banho de piscininha Andando jet ski Pintando o sete, o oito O nove, mas me devendo Trinta reais, meu irmão Mulher, eu vim aqui pra matar a saudade de você E quando chegar de Cancun no TV Você tá me devendo, eu quero que você me pague Primeiro me pague, conversa Pronto, você me pague, a gente fica aqui E tá tudo certo E o amor de primo fica na onde? Acabou o amor de primo quando você se tornou meu cliente Acabou o amor de primo quando passei a ser cliente Agora eu quero saber quando eu vou ganhar esse consórcio Porque eu me tornei a pessoa que eu mais temia Por causa de você Gente, eu participo no consórcio da Tapaué Aí eu vi trinta contos por mês A pessoa humilhada em público É humilhada em WhatsApp E vou dizer mais, não vou pagar você Por conta do seu desigual Desaforo, tô devendo a mais de quatro lojas em Penedo, viu? Vou pagar primeiro o povo pra depois ele pagar por conta do seu desaforo E a rocha de Penedo me desculpa Enquanto você não me pagar, você não é sorteado Só isso Ai, é Gente, tem dez pessoas no grupo Você, o dez parece que você tá contra mil Todo mundo é contemplado Menos eu, quando vai chegar a minha hora O povo paga tudo certinho, menos você Ai, quer dizer que tá rolando um trambique no sorteio com o meu nome Vai ver que você não tá nem colocando Deus, Deus, Deus tá me ajudando pra você não ser sorteado Eita, bom saber Eita, bom saber, digo mais, viu? Eita, senhor Muitos amigos meus caíram na enrascada Verinha, Deivinho Tão tudo participando, ué, cadê? Olha, gente, o grupo aqui, olha Olha Verinha, Bubu, Deivinho Eita, minha nossa O Fabinho, o tio Fabinho Até o Babau tá aqui também Babau, pronto, caíram numa enrascada, numa cilada Nem pra terminar de pagar o outro Ela quer que eu entrei nesse não, minha flor Primeiro eu vou terminar de pagar o outro Não sei quando eu termino de pagar não Mas eu vou, cadê? Bota essa conversa Como é que você cobra no grupo? Mostra aqui aí, Alexandre Pessoal Eu vou precisar fazer o pedido Porém ainda estou aguardando O gasto do pagamento Então quer dizer que nesse grupo novo Tem gente que deve Paga a camboa de veaca Faça que nem eu Pago na data, na hora Tudo certinho Eu acho que estão puxando é a você Os veaquinhos desse grupo Bora pagar a minha prima, viu, bom? Agora vou dizer a vocês Como minha irmã está grande Gente, está do meu tamanho Agora está linda demais E o Carol? Como você? Carol, você não está namorando? Carol, você tem quantos anos, Carol? Doze Doze anos Não está namorando não, né, Carol? Pelo amor de Deus Agora está aprumada, viu, minha filha? Uma mulherzona dessa aqui Doze anos no meio de quatro irmãos Agora, Carol, diga a eles aqui Quem é o mais ciumento? Doce Gente, eu vejo a Carol Qualquer menina diferente Essa eu digo Vem cá, linda Quem é essa menina que você está andando? Quem era aquele rapazinho Que você estava conversando? Você estava aprumada, viu, minha irmã? Só você de mulher No meio de quatro homens Quatro irmãos, minha filha Agora está linda Isso é oriente, Carol Pelo amor de Deus Ai, morro de ciúme Quem é essa menina que você está andando? Quem era aquele rapazinho Que você estava conversando? Você estava aprumada, viu, minha irmã? Só você de mulher No meio de quatro homens Quatro irmãos, minha filha Agora está linda Isso é oriente, Carol Pelo amor de Deus Ai, morro de ciúme Tchau, tchau, tchau Obrigada, tchau, tchau Obrigado.